Aaaaaah... E aí galera, bom dia Ou melhor, boa noite Como vocês estão? Droga! Ah, troca rápido! Não estávamos vendo O que você pensou que estávamos vendo? Muito bem, hoje foi um dia cheio de surpresas, não foi? Com certeza! Eu nem acredito que o Bucky consegue ver o Yo-Kai Ah, você tem certeza quanto a isso? Digo Muita coisa aconteceu Digo, talvez ele só tenha se assustado pensando que viu um fantasma ou coisa do tipo, mas... Você não se lembra do que ele disse? Ele te chamou de um fantasma com topete de sorvete Então ele deve ter visto você Não há dúvidas disso Ahm... Não podemos apenas se virar com que ele seja maluco com piradinho na cabeça e tenha visto uma coisa errada? Ahm... Isso é verdade? Eu não lembro de ter visto, mas... Será que ele é um dos humanos raros que nasceram com a habilidade de ver o Yo-Kai Bem... O que que é que tenha sido? O ponto é que ele pode sim nos ver e... Bom, isso é loucura Saint Petersburg realmente precisa ser considerado um local cheio de loucuras Isso... Isso não é algo a se comemorar antes? Ei! Estamos em um novo episódio Capítulo 3 O seu zumbi... Mercado de zumbis da vizinhança Amém... Eu já fui melhor em... Adaptações... Oh! O que? Buck? Ah... O que que foi isso? Yes... O som está vindo... Da minha dor de cabeça Não tenho dúvidas... Ah... What the fuck? Que horas são, cara? Ok então vocês dois, garotos Se divirtam Valeu, madame What the... Sabe que horas são? Ah... Buck? C... Como é que você sabia que eu morava aqui? Ah... Lola... Eu não sabia! O que? Eu só passei de porta em porta E fiquei perguntando quem morava lá Ah... What the fuck? V... Você fez o que? Ah... Dei uns pontos de perseverança a ele Ele não desistiu de procurar as casas Ah... Olha só! É aquele gato de ontem, não é? Então... Eles andam com você o tempo inteiro? Ah... Nha... O gato de... O que? Ele realmente consegue me ver? Ah... Foi mal por ter fugido do jeito que eu fugi? Eu só não consegui acreditar, sabe? Eu nunca esperaria encontrar outra pessoa que pudesse ver... Ah... Quê? Ah... Ah... Aliens? Ele é igual a... Hailey? Ahm... Aliens? Você quer dizer yokais? Ah... Yokais? Não... Ah... Que diabos é isso, cara? Ah... Mas que fofo! Ele acha que yokais são aliens! Ah... Da próxima vez a gente vai estar coletando dentes de bebês! Ah... Ah... Bom... Ele parece que não sabe mesmo! Haha! Não fale comigo como se eu tivesse nascido ontem! Eu sei que vocês aliens são os que estão por trás de tudo de estranho que tem acontecido por aqui ultimamente! Ah... É... Não me olhem desse jeito! Eu... Eu... Eu sei o que eu tô falando, sabe? Não! Você não sabe! A propósito! Há rumores pela cidade! Outros? Ah... Rumores? Hum... É sobre aquele sino que você consegue ouvir quando bate meia-noite! E você não sabe de onde veio! Aliás... Acontece do nada! Uh... Por que que eles sempre tem que criar mistérios de rumores assim? Uh... Então... Tudo de estranho vem acontecendo aqui e tem certeza que isso é trabalho desses aliens! Uh... Todo tipo de coisa estranha acontecendo tipo... Uh... O que exatamente? Ah... Ah... Você sabe! Essas coisas... Essas coisas... Significa que nem você sabe! Ah... 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 Bem... Eu vejo você depois! Eu... Tenho que encontrar algumas pistas! Ah... E onde você acha que essas pistas estão? Oh... Yeah! Bem na prefeitura da cidade! É lá que eles tem um sino enorme batendo lá em cima! Sabe? Ah... E eu aposto que tem aliens se escondendo lá! Eu com certeza vou encontrar pistas lá E é pra lá que vocês Estão indo comigo Porque eu preciso que vocês vão comigo Porque eu tenho medo de aliens sozinho, sabe Ok Nós somos obrigados Eu queria começar o episódio com a Hayley Mas tudo bem Whisper Eu acho que você tem medo de fantasmas Então eu vou trazer o de banner Pra andar comigo Eu tenho certeza que você quer me trocar Bom Eu acho que eu não posso fazer nada, não é É, eu sei Eu sinto muito, cara Mas o de banner vai andar conosco agora Inacreditável Ele de todos os yokais Ok, tudo bem Só tenta voltar e trazer um docinho pra mim Tá legal, Whisper, até mais Ah, oi mãe Ah, vocês dois vão sair agora Sim, o Buck vai me mostrar Ah, o resto da cidade Bem, então Divirtam-se Pode deixar, mãe E não se esqueça de voltar Antes de ficar escuro Tá literalmente de manhã agora Tá tipo O sol nem apareceu Ha Então, Nate Vamos até a prefeitura Ok Droga Eu não queria Eu queria estar Eu tenho que encontrar Eles como anômades Eu me esqueci dessa quest Ela vai ficar ali pra sempre Eu não tenho a marcação Então eu tenho que ir atrás deles Encontra eles em algum lugar Mas tudo bem Vamos até a prefeitura Uhul Pelo menos tem a marcação no mapa de onde ela fica Pelo menos isso, né A da quest principal E de banner Eu sinto muito por você ter que me acompanhar Mas isso é um bom exercício pra você Ter que acompanhar alguém andando numa bicicleta Sabe Ah, Nate Eu não sei você Mas yokais não precisam fazer exercícios Eu sei, tibânia Foi só pra eu ficar falando Enquanto as pessoas estão assistindo Ok North Beach Definitivamente um lugar que Se lembra muito Breezy Hills Por algum motivo pra mim Acho que é por causa do parque Eu não sei Enfim Ah Eu quero pegar esse item, por favor Nasty Madison Ok Eu não tenho usado nenhuma dessas coisas Não, eu usei só na boss battle É verdade Foi interessante aquela boss fight E aqui estamos nós É um lugar bem Roxo, talvez Bem legal o lugar pra falar Oh shit Blunder Muito bem, muito bem Nos encontramos mais uma vez E num local muito peculiar Blunder Uhul A prefeitura não é um lugar para garotos O que vocês vieram fazer aqui? Ah Bem, nós Só viemos ver aquele sino Ah Não foi uma boa desculpa, não é? Mas que coincidência Foi o que nós viemos fazer aqui também Nós viemos com o mesmo objetivo Viemos para checar Se aquilo tudo por trás Daquele sino Era realmente verdade ou não Oh shit O Buck tá animado Mas como todas as teorias do Blunder Era óbvio que não tinha nada O sino era perfeitamente normal Ha, ha, ha Foley, foley Sua tola Inocente foley Nós ainda estamos começando A nossa investigação A minha teoria sugere Que o sino ainda tem algum segredo Por trás Claro, Blunder E ele vai continuar Com esse segredo Para sempre Até mais Crianças Ah Ei Foley Ah Espera, Foley Você Você está deixando O sino para trás Ah, Blunder Eu sinto muito Eu adoro o Blunder, cara Ha, ha Agora eu fiquei animado Nós vamos conseguir vencer De agentes secretos Vencer? Isso não é uma competição Espera, Buck Espera um segundo Ah Ele já foi, né Yes Para alguém que Nos arrastou até aqui É um pouco estranho Ele quer nos deixar para trás agora É, nem fala Acho que o medo dele Era lá na cidade Então, vamos lá Vamos ver Qual é daquele sino Que tal Niem Eu quero uma chocobor Ok Uh Tem um cara aqui Certo muito pra você, cara Você parece uma igreja De primeira De relança Ok Tem uma escada ali E tem uma porta aqui O que significa que Exatamente Blunder Você vai me agradecer Por resolver esse mistério A propósito Oh, cheiro Oi Ah Eu sinto cheiro Eu sinto cheiro De batalhas Eu caio em suas mãos O que? Que raio de voz é essa Que você inventou O que diabos é isso? Outro humano Que consegue ver eu caio Quantos inquisitores Nós vamos encontrar Por aí Em um dia Então, vocês três Vocês querem Avançar Para o caminho Oficial De batalhas Não temam De acordo Em diante Eu quero Uma conversa Com vocês Estarei esperando Vocês Na biblioteca Ai, meu Deus Outro esquizitona mesmo Eu não faço ideia De o que ela estava falhando Eu também não Mas por causa De uma palavra Que ela usou De banha Eu acho que sei Quem é É Eu acho que sim Oh, pera O que? Ela disse Vocês três? Ou ela está Vendo triplicado Ou ela de alguma maneira Também veio Eu caio Estou fazendo muito No roteiro principal Desse jogo Mas Considere-se Intrigado Eu estou intrigado Vamos para a biblioteca Ok Para a biblioteca Nós vamos Eu não queria Nem um pouco Falar com ela Mas eu acho Que eu tenho que fazer Se eu quiser Seguir com a história Então Olá Ei Permita-me Me oficialmente Me apresentar Essa é Miss Ticklers Então Esse é O seu nome Oficial Bom Meu padrão Está fugindo Um pouco De costume Mas Você tem Algum Oficial Problema Bem Você pode Oficialmente Calar a boca Whisper Eu acho que Ela pode te ouvir Sabe É claro Que eu posso Ouvi-lo Eu sou Uma Agente Oficial De batalhas Eu cais Esse é O meu nome Eu já sabia Era isso Era por isso Que Eu suspeitava Quem era você E você parece ter Experiência Em batalhas Eu cais Eu tenho Bastante Até Que tal Experimentar Uma batalha Oficial Batalhas Oficiais E eu Que pensava Que as batalhas Já não eram Oficial Suficiente É uma Batalha De eu cais Alucinante Com maior Nível De expertise Então O que acha Você quer Pegar Esse caminho Oficial Acho que Eu não tenho Escolha Muito bem Então Considerem Uma batalha Oficial Espera Vocês não Têm Uma equipe Oficial Não Nós não Temos Mas eu tenho Uma Oficial Dor de Cabeça Uma Equipe Oficial É diferente Daquelas Que vocês Usam Em batalhas Normais A nossa Equipe Oficial Deve ser Feita Com Yokais Que Estejam Dentro As regras Oficiais Então O que são As regras Oficiais Permita Me Me Explicar Vocês são Limitados E blá Blá Oficial Saquei Legal Uh Eu odeio isso Não é possível Para poder acessar As batalhas Oficiais Você só precisa Desse Oficial Claro Pode deixar Vamos Vamos lutar Tem que falar Com ela de novo Né Parece que eu Registrei Ah Droga Eu ainda não Registrei Minha equipe Oficial Droga Ah Tá Calma Como é que eu Vou fazer isso É igual Do outro jeito É literalmente Igual Ao que tem No yokai watch 2 Não é É só É só Eu registrar Alguns yokais Aleatórios Eles vão estar No nível máximo É basicamente isso Eu vou explicar Para vocês Batalhas oficiais São batalhas Que vocês podem É Organizar Uma briga De fato Com outros yokais Sem ter que encontrar Eles por aí E tudo mais Então Você tem a sua equipe E você vai batalhar Contra outros yokais De forma organizada De forma oficial É bem mal feitinho Eu não gosto desse modo Mas enfim Ele tem algumas vantagens Enfim Nós batalhamos Contra eles E É basicamente isso A grande vantagem É que a batalha É justa Pois todos os yokais Estão no nível 60 Todos Não importa Então Se eles estão no nível 1 Na batalha oficial Nós vamos estar no nível 60 Então A batalha teoricamente É justa Mas pra gente Obviamente não vai ser Porque nós estamos Jogando um jogo Pra crianças Então é muito mais fácil Do que deveria ser E Bom Temos 3 yokais Muito fortes Enfim Vamos lá Pode deixar Começa logo Essa batalha Por favor Estão esperando Uma batalha Assim Há muito tempo Ui Manda ver Mulher Eu prefiro O cara De Springdale Mulher É mais engraçado Ok Vamos lá Um contra Um Ok Dois desses A gente ainda não enfrentou Então pode ser interessante Droga Eles mudaram de lugar Vamos logo começar Com os Ultimates Do Iron Whis Pelo menos Pra derrotar Aquele canine Na banheira Eu espero que seja o suficiente Ele foi curado Agora Mas O Flame Influence Deve ser o suficiente Pra tirar a vida toda dele Isso dá muito dano Então Uh Tirou Ok Mas ela deve ter outros Jogais pra trazer pra cá Exatamente Então é por isso Que a gente vai usar Agora o Ultimates Saura Beacon Logo em seguida Pra dar de novo Dano nela Droga Não Droga Cara Ela desviou Ok Então nesse caso Eu acho que eu vou ter que usar Os Ultimates Dois Banner E acertar os três De uma vez só Não Um escapou Droga Ok Por favor de banal Mais rápido Pelo menos acertar esses dois Quem sabe eu não consigo Derrotar os dois Com Palms of Fury Esqueci Desqueci Não Acho que não é o dano suficiente Não foi Droga A gente precisa derrotar eles O mais rápido possível Não tem mais outro Mas eu tenho que focar No Intune rápido Porque ele cura a gente Ok Já era pra ele Agora vamos pegar Pretty Cake Tem outro Que porcaria de Jogai É que Enfim Vamos lá Derrotei ela Maravilha E agora Eu ainda não tenho O Ultimates pra ninguém Eu tenho que dar um Droga O Jibana tá espiritado Eu preciso dar o Purify nele rápido Vamos lá Quebra isso Quebra isso Quebra isso Droga Tem mais Quebra 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 Anda Quebra essas correntes Tem mais Anda Jibana Meu Deus Sonsigo Ah Ok Foi Droga Aquele é nívelzão Doer Então O que que isso faz Ah Sério que você nos deu Spirits Ah droga Ok Vamos lá Deixa eu dar o Purify De novo Número Jibana Por favor Eu preciso lá Eu desse troço Eles já são vivos E o outro Ele tá na maior defesa Não Ele já saiu Droga Ok Vamos lá Derrota ele Ok Só falta você Coruja E acabou Que saco cara Esse Spirits Faz que eu tenho Que ficar dando Impressionante Você me derrotou Oficialmente Tão impressionante Que eu tenho que dizer Que você tem um talento Oficial Valeu Caramba Cara Que saco Você hein Que é um talento Oficial O que que vai vir agora Apenas Saber as regras Oficiais Você pode determinar A habilidade Eu caio em batalhas Blá 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 Ah Não aguento mais É muito aplicativo Eu não quero aplicativos Eu não vou usar Metade deles Olha isso cara Eu não vou usar Muito obrigado Cara Eu realmente achei Muito fofo Da sua parte Me apresentar De batalhas oficiais Deixar eu ganhar E tudo mais Mas eu realmente Preferia ter ido Com o Bucky Eu sei Eu não queria estar dizendo isso Mas eu queria estar indo Com o Bucky Até aquele sino Enfim pessoal Esse episódio vai ficar por aqui Eu queria poder ter prosseguido com ele Mas essa garota aqui Nos impediu Nos empatou no meio Enfim Eu vejo vocês no próximo Hoje iremos continuar A nossa missão Com o Bucky Para ver qual é daquele sino Muito obrigado por assistirem E um oficial Adeus pra vocês Nos vemos No próximo Oficial episódio De Yo-Kai Watch 3 Isso foi muito cringe Isso foi muito cringe Tchau